Música Ele tem cheiro de gol Ele tem um repertório de gols Senhoras e senhores, Alex Henrique 41 gols O maior artilheiro da história do Camaleão E por enquanto, do Goianão, mais uma vez Eu fui artilheiro do Goianão, com oito gols ano passado E esse ano já são 11 jogos e sete gols Espero poder estar aumentando essa marca E poder estar brigando novamente pela artilharia do campeonato Ele tem um caso com as redes E ainda quer voltar a jogar em uma equipe da capital Com certeza, eu acho que meus números mostram isso Eu acho que se pegar tanto dos três times da capital Os atacantes dos três times da capital Eu acho que meus números mostram que são bem elevados Então é continuar da mesma forma Eu me cuido bastante E não tenho histórico de lesão Então, como você disse Alex Henrique dá sim para jogar em qualquer um time da capital Se a classificação diante da Jataiense Após os 3 a 0 no Arapucão está praticamente garantida Alex Henrique já olha a semifinal A gente vai passo a passo Lógico que pelo tudo que está dizendo aí na tabela A gente vai enfrentar o Vila E a gente já mostrou a nossa força perante eles O Vila tem todo o nosso respeito Como certamente eles também nos respeitam Mas semifinal é semifinal Independente se for o Vila Se for outra equipe é semifinal E se for o Vila eu tenho certeza que vai ser dois grandes jogos E a gente está preparado aí para poder passar do Vila E sim conseguir mais uma final no campeonato pela Aparecida Aníbal Toledo Sábado 4 da tarde Aparecidense e Jataiense O técnico Thiago Carvalho Vai colocar o time para cima Mesmo com a vantagem Inscreva o time para cima Música